tá mas como é que tudo isso aqui vira esse cara aqui em céu tá aí o segredo caramba ó no vídeo anterior vocês viram toda essa questão de desenvolvimento de pneu nascimento dos requisitos como que é um período inclusive para o nosso mercado nas nossas condições maravilhoso asfalto temperatura umidade vocês viram aí essa fábrica enorme aqui que a maçaria continental que atende não só mercado brasileiro mas também américa do sul a europa e os estados unidos sim a gente porta daqui os estados unidos né mas agora acho que é hora de ver a coisa mais literal possível a receita do bolo né cara como é que essa mágica acontece aqui então exato vamos começar com esses caras aqui que acho que estão chamando mais atenção esses quadradinhos até esses aqui que essa forma mais imperfeita vamos dizer assim mais natural talvez exato você matou a charada aí são borrachas naturais borracha perfeito exatamente agora agora aqui borracha natural esses dois aqui que tem suas formas mais essas cores mais misturadas né e o resto esses caras aqui por exemplo a gelatina aqui bom aí né a gente tem já um material um pouquinho com uma perfeição melhor já são borrachas sintéticas oriundas da indústria petrolífera tá e passando para o lado de cá a gente tem exemplos de borrachas recicladas que a gente também usa nossa na nossa produção de pneus também trazendo um pouco do lado sustentável então em diferentes proporções tudo isso aqui é combinado né mas o pneu é feito só disso só disso aqui na verdade é uma mistura né cada performance requer um equilíbrio diferente entendi agora e do lado de cá o que essa loja de doces aqui bom aqui a gente tem uma variedade enorme de químicos aqui temos algumas redundâncias obviamente aqui eu posso mencionar que a gente vai utilizar carbon black silica enxofre para promover a vulcanização entre outros agentes é principalmente durante a produção do pneu onde a gente vai ter ali algum semicomponente em que a gente tem a borracha e também um tecido teixo ou metálico precisando de uma aderência então a gente tem alguns químicos que vão ajudar nessa adesão e também a gente tem agentes anti degradantes que vão estender um pouco mais a vida do útil do pneu como você mencionou lá no seu vídeo do dote a questão de degradação causada pelos raios do sol raios UV a questão também da oxidação do ozônio exatamente então tanto coisa para ajudar o processo de fabricação quanto coisas que vão ajudar o pneu a ter uma melhor performance ou uma vida útil mais prolongada exato e no final de tudo quando a gente tiver uma mistura e uma receita de bolo a gente vai ter esse exemplo aqui que é um composto já processado literalmente é o composto porque ele é composto dessa turma toda essa variedade interessante mas melhor do que falar na teoria né a gente pode ir lá pra prática ver como é que faz um pneu vambora vambora aliás olhando aqui em cima a gente já está vendo também os tanques de óleos e outras matérias primas que também abastece os misturadores e elas são abastecidas através dessas tubulações e dutos que percorrem esse caminho e entram nosso armazém já dentro da área de manufatura e aí é a partir da misturação que a gente está indo agora exatamente e aqui a gente vê o resultado final do processo de misturação essa é a saída do misturador todo aquele material que foi processado sai dessa forma de manta né agora é dessa cor preta né que aconteceu aí nesse processo então ali a gente pode dar uma olhada nas borrachas nos químicos mas a gente não conseguiu visualizar o carbon black que a gente viu na área de recebimento de matérias-primas porque ele é injetado diretamente no misturador de forma automática então ele dá essa coloração para o composto final também então dessa forma a gente tem adição de sílica automática adição de óleos etc que a gente não vê lá em cima são aqueles óleos que tinham aqueles vultos ali do lado do silo exatamente do lado do recebimento do carbon black conectando aquele ponto da fábrica com o topo do misturador é bacana a gente entender essa relação entre as etapas produtivas né então a gente tem uma relação de cliente fornecedor então tudo que é produzido na área da misturação ela abastece o processo de extrusão da preparação e assim consecutivamente e assim consecutivamente nesse caso específico a gente está olhando uma manta de composto sendo utilizado por uma extrusora nesse caso específico a gente está produzindo a camada estanque que é um componente do pneu muito específico que ele faz a vedação interna do arco para que ele não vaze para que o pneu não perca sua pressão e aqui é o mesmo componente que a gente viu anteriormente caramba olha só ele era denso enorme ainda é denso mas agora super fino e maleável exatamente é através do processo de extrusão aquele composto de borracha que a gente viu atrás ele passa por um procedimento em que são aplicadas temperaturas fricções para que o estado físico desse composto seja alterado suficientemente para que a gente consiga aplicar uma pressão para a gente consiga também perfilar o componente atendendo a cada especificação de cada projeto de pneu então é por isso que ele fica dessa forma mais largo e mais firme daqui ele vai para onde daqui ele vai seguir essa esteira ele vai ser bobinado para que a gente possa ele levar para a etapa seguinte de construção aí essa ala que é a fornecedora do cliente a gente porta essa banda de rodagem no comprimento específico e ela passa por um rígido processo de qualidade que a gente tem essa máquina que a gente vai fazer a aplicação do peso da largura do comprimento se tiver qualquer coisa fora lá na frente esse material não conforme é segregado e obviamente a gente não vai usar para o próximo passo produtivo da etapa e o que passa teste aqui nessas esteiras aqui ela recebe essas cores aqui o que é a função disso aqui ou essas linhas coloridas é diferentemente dos mitos que a gente já ouviu aí no mercado elas são um auxílio de gestão visual dos produtos dentro da fábrica então nada mais é do que uma especificação de cores para cada tipo de pneu que a gente tem aqui para que a gente possa identificar mais facilmente imagina aí no armazém com milhares de pneus centenas de linhas diferentes centenas de linhas de produtos centenas de artigos é um mais um auxílio visual do que uma forma de controle sim sim é aquele velho mito é que o pessoal fala não que essa combinação de cores significa que o pneu foi rebaixado que é de uma linha b é uma coisa de bobagem não é isso não tem nada a ver e assim é importante frisar que 100% do processo de qualidade é igual para todos os produtos da nossa fábrica então como a gente viu o pneu em verde naquele estado plástico agora a gente quer que ele passe para o estado elástico e pra isso a gente usa essa máquina que é uma prensa de vulcanização onde a gente tem um molde que vai dar o formato que a gente quer para o pneu o design o letreiro na lateral e isso a temperatura vai fazer com que o pneu atinja esse estado esse aí acabou de sair da vulcanização acabou ela acabou de finalizar o que é to vendo que ali dentro a gente tem o formato na banda de rodagem então ele entra verde assim né sem nenhum tipo de textura liso e sai dessa forma entendi olha só aí é o pneu pronto para uso entendi mas a gente ainda vai passar por um processo de inspeção de qualidade que a gente tem que garantir que ele esteja realmente conforme para que vá para o consumidor final agora a gente pergunta uma coisa Celso lá no começo do vídeo a gente falou sobre aquele monte de agentes químicos né quando a gente tá falando desse processo de vulcanização então o calor vem de fora né isso e aí como que funciona esse algum químico que serve para ajudar vamos assim ajudar nesse degradê vamos dizer assim temperatura porque imagina que a temperatura desse lado não seja a mesma da superfície né exatamente a gente quer evitar que a parte externa do pneu vulcanize mais rápido do que todo o resto porque isso vai degradar a borracha e a gente não quer estragar o produto quer passar do ponto exatamente então para isso algum daqueles químicos vão servir para tanto retardar o pneu pensando na parte externa né como acelerar pensando na parte interna do pneu para aquela gente tem uma vulcanização equilibrada e na medida para o pneu ficar pronto daqui vai para a inspeção daqui direto para a inspeção final lá então bora bom nessa área a gente está entrando na inspeção final né então a gente saiu daquela esteira da vulcanização certo e agora a gente vai se conectar com a esteira de chegada da inspeção final que é por onde aquele pneu nosso vulcanizado vai passar daqui a alguns momentos e essa área da inspeção final é uma área responsável por fazer um controle de qualidade dos nossos produtos até que eles entrem no processo de inspeção que passa pela inspeção visual de um operador treinado para identificar qualquer tipo de falha e segregar esse pneu não conforme e a partir dessa provação ele passa por um controle dimensional do pneu através de máquinas automáticas fazem a leitura da uniformidade e da geometria então a gente quer sempre que o pneu rode em serviço de uma forma confortável sem aquele sentimento de lombada ou sentir que o pneu está trepidando então nossos controles são muito fortes para que a gente entregue o melhor produto possível nosso consumidor e aí dali passando para a inspeção final segue para o armazém vamos lá e aqui finalmente nosso pneu vulcanizado inspecionado chega no armazém de produto acabado cara isso é colossal é muito grande é muito grande mais ou menos um milhão de pneus em nossa e uma coisa interessante que é bacana te mostrar é que você conversou com o sérgio né no outro vídeo ele te falou que a gente fornece pneu para o mercado americano europeu sem também o país da américa do sul sim então isso aqui é um exemplo de um pneu que a gente não vende no nosso mercado brasileiro é uma linha de produto específica para o mercado americano que a gente fabrica dentro da nossa linha tá tá esse qual que é o nome dessa linha de produto extreme contact de w s 0 6 plus nome completo porque a gente tem aqui o sim contact dw exatamente o dw ele vai implicar que o pneu ele tem uma performance muito robusta pra dry é piso seco e o ed piso molhado perfeito e aqui a gente tem um s você consegue matar essa charada a esse aqui o indicador o nível de desgaste para indicar que até esse ponto ele tem a mesma performance com com neve né gelo exatamente W de wet s de snow evidentemente não é só a questão da letrinha aqui né que a composição principalmente vai trabalhar um piso gelado né então toda questão do composto desenho aqui é completamente diferente precisa ter uma atração que vai entregar uma performance segura para cada tipo de terreno e condição e aqui na planta pneus rainha como esse aqui é premium contact 6 são fabricados né e também toda essa linha e também para caminhões e utilitários exatamente a nossa gama ela parte ali de pneus spare até aqueles pneus que a gente chama de mini spare são aqueles pneus menorzinhos que equipam os carros hoje né saem de fábrica com ele a gente passa pela linha power contact 2 que é uma linha voltada para uma durabilidade maior consumidor vai ter uma quilometragem maior com o produto a gente tem linhas esportivas como você mencionou essas high-end que seriam extremo contact premium contact 6 passando também por linhas de produto de light trucks SUVs cross contact AT cross contact LX2 aí passando também para uma gama de produtos dentro do segmento de van e avançando também para caminhões ônibus e etc a gente viu inclusive lá no começo do vídeo ele troquei os produtos químicos é aqueles aqueles aditivos todos aquelas borrachas aquele pneu de caminho exatamente que interessante caras olha é sensacional foi uma coisa muito legal a gente fazer esse tour completo eu mesmo nunca tinha visitado uma fábrica de pneus antes após que muitos de vocês também nunca tiveram uma idéia de como que é o processo o tamanho dessa fábrica aqui tem muita gente que nem sabe a continental tem uma fábrica quanto menos uma fábrica desse tamanho quanto menos ainda uma fábrica que exporta para alguns mercados estratégicos do mundo todo na Europa e estados unidos então só posso agradecer aí tanto continental quanto a você aí Celso pelo seu tempo aí estamos junto barato muito legal Música Música